Olá, seja bem-vindo ao canal Lexplay. Neste vídeo, concluiremos o estudo do Decreto 4.849. Bom vídeo! O Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreadibilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas deliberará por maioria simples, com a presença da maioria de seus representantes e caberá ao seu presidente o voto de qualidade para desempate. A estrutura administrativa do Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreadibilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas é composta por uma secretaria executiva, três câmaras técnicas, gestores dos entes federativos. A secretaria executiva do Conselho será exercida pela Diretoria de Gestão e Integração de Informações da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública e terá competência para organizar as reuniões do Conselho Gestor, das câmaras técnicas e as eleições dos representantes do referido Conselho, prestar apoio técnico-administrativo, logístico e financeiro ao Conselho Gestor, promover a articulação entre os integrantes do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreadibilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas. As câmaras técnicas, de caráter temporário, com duração não superior a um ano, têm por objetivo oferecer sugestões e embasamento técnico para subsidiar as decisões do Conselho Gestor, as quais poderão operar simultaneamente. Cada câmara técnica atuará em uma das seguintes áreas Estatística e Análise Inteligência Tecnologia da Informação Cada câmara técnica será composta pelos seguintes representantes, titulares e suplentes Um representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública Cinco representantes dos Estados ou do Distrito Federal, dos quais serão designados um para cada região geográfica. A coordenação das câmaras técnicas será definida em regimento interno. Os representantes das câmaras técnicas serão designados pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública. Cada ente federativo indicará um gestor titular e um suplente para atuar em cada uma das seguintes áreas Estatística e Análise Inteligência Tecnologia da Informação Caberá aos gestores dos entes federativos, sem prejuízo de outras competências conferidas pelo Conselho Gestor Repassar dados e informações sobre as suas áreas de atuação sempre que solicitado pelo Conselho Gestor Acompanhar a qualidade e a frequência do fornecimento e da atualização de dados e informações do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas e comunicar ao ente federativo correspondente a respeito do fornecimento de dados e informações obrigatórios Auxiliar na execução das atividades de coleta, tratamento, fornecimento e atualização de dados e de informações de cada área de atuação Gerir as rotinas e as atividades referentes ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas Caberá ao Conselho Gestor do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, prisionais, de rastreabilidade de armas e munições, de material genético, de digitais e de drogas propor alterações quanto às suas áreas de atuação As reuniões das câmaras técnicas do Conselho Gestor serão realizadas por videoconferência O Conselho Gestor poderá, em caráter excepcional, convocar os seus representantes para reuniões presenciais O Conselho Gestor poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos ou privados, para participar de suas reuniões, sem direito a voto Do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional A implementação do Sistema Integrado de Educação e Valorização Profissional observará o disposto no art. 38 ao art. 41 da Lei nº 13.675, de 2018 Compete à Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em coordenação com os demais órgãos e entidades federais Com competências concorrentes, executar os programas de que tratam o inciso I ao inciso IV do § 1º do art. 38 da Lei nº 13.675, de 2018 Com o fim de assegurar, no âmbito do SUS, o acesso às ações de educação, presenciais ou à distância, aos profissionais de segurança pública e defesa social Do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública Fica instituído o Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública Com o objetivo de elaborar, implementar, apoiar, monitorar e avaliar os projetos de programas de atenção psicossocial e de saúde no trabalho dos profissionais de segurança pública e defesa social E de promover a integração sistêmica das unidades de saúde dos órgãos que compõem o SUS Compete a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública Em coordenação com os demais órgãos e entidades federais com competências concorrentes Executar os programas de que trata o CAPUT Por meio de programas e ações especificadas em planos quinquenais Da integração dos mecanismos de prevenção e controle de atos ilícitos contra a administração pública Sem prejuízo das competências atribuídas à Controladoria Geral da União pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública praticar os atos necessários para integrar e coordenar as ações dos órgãos e das entidades federais de prevenção e controle De atos ilícitos contra a administração pública e referentes à ocultação ou à dissimulação de bens, direitos e valores Definidos em Plano Estratégico Anual Aprovado de acordo com os critérios e os procedimentos estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública Do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social Da composição do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social O Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social CNSP terá a seguinte composição O Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, que o presidirá O Secretário Executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que exercerá a vice-presidência e substituirá o presidente em suas ausências e seus impedimentos O Diretor-Geral da Polícia Federal O Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal O Diretor-Geral do Departamento Penitenciário Nacional O Secretário Nacional de Segurança Pública O Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil O Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas Os seguintes representantes da Administração Pública Federal, indicados pelo Ministro de Estado correspondente Um representante da Casa Civil da Presidência da República Um representante do Ministério da Defesa Um representante do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Um representante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República Os seguintes representantes estaduais e distrital Um representante das Polícias Civis, indicado pelo Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil Um representante das Polícias Militares, indicado pelo Conselho Nacional de Comandantes Gerais Um representante dos Corpos de Bombeiros Militares, indicado pelo Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil Um representante das Secretarias de Segurança Pública ou de Órgãos Congêneres, indicado pelo Colégio Nacional dos Secretários de Segurança Pública Um representante dos Institutos Oficiais de Criminalística, Medicina Legal e Identificação, indicado pelo Conselho Nacional de Perícia Criminal Um representante dos Agentes Penitenciários, indicado por Conselho Nacional devidamente constituído Um representante dos Agentes de Trânsito, indicado por Conselho Nacional devidamente constituído Um representante das Guardas Municipais, indicado por Conselho Nacional devidamente constituído Um representante da Guarda Portuária, indicado por Conselho Nacional devidamente constituído Um representante do Poder Judiciário, indicado pelo Conselho Nacional de Justiça Um representante do Ministério Público, indicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público Um representante da Defensoria Pública, indicado pelo Colégio Nacional de Defensores Públicos Gerais Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil Dois representantes de entidades da sociedade civil organizada cuja finalidade esteja relacionada com políticas de segurança pública e defesa social, eleitos nos termos do disposto no parágrafo terceiro Dois representantes de entidades de profissionais de segurança pública, eleitos nos termos do disposto no parágrafo terceiro Os seguintes indicados, de livre escolha e designação pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública Um representante do Poder Judiciário Um representante do Ministério Público Até oito representantes com notórios conhecimentos na área de políticas de segurança pública e defesa social e com reputação inibada O secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública Um ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública designará os representantes a que se referem o inciso nono ao inciso 17 do caput Cada representante titular terá um representante suplente para substituí-lo em suas ausências e seus impedimentos Os representantes a que se referem os incisos 18 e 19 do caput serão escolhidos por meio de processo aberto a entidades da sociedade civil organizada Cuja finalidade esteja relacionada com políticas de segurança pública e entidades de profissionais de segurança pública que manifestem interesse em participar do CNSP O processo a que se refere o parágrafo terceiro será precedido de convocação pública Cujos termos serão aprovados na primeira reunião deliberativa do CNSP Observados o requisito de representatividade e os critérios objetivos definidos também na primeira reunião O mandato dos representantes a que se referem o inciso nono ao inciso 20 do caput será de dois anos Admitida uma recondução A participação no CNSP será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada Do funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social O CNSP se reunirá, em caráter ordinário, semestralmente, e, em caráter extraordinário, sempre que convocado por seu presidente As reuniões ordinárias e extraordinárias do CNSP serão realizadas com a presença da maioria simples de seus representantes As reuniões do CNSP ocorrerão, preferencialmente, por videoconferência As recomendações do CNSP serão aprovadas pela maioria simples de seus representantes e caberá ao seu presidente, além do voto ordinário, o voto de qualidade para desempate O CNSP poderá convidar representantes de outros órgãos e entidades, públicos ou privados, para participar de suas reuniões, sem direito a voto O CNSP poderá criar até dez câmaras técnicas com exercício simultâneo As câmaras técnicas terão caráter temporário, com duração não superior a um ano, e serão constituídas por, no máximo, sete membros Caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a edição dos demais atos administrativos necessários à consecução das atividades do CNSP, por intermédio de sua Secretaria Executiva ou de unidade que venha a ser instituída para esse fim em regimento interno, que prestará apoio técnico e administrativo ao CNSP e às suas câmaras técnicas Da competência do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social O CNSP, órgão colegiado permanente, integrante estratégico do SUS, tem competência consultiva, sugestiva e de acompanhamento social das atividades de segurança pública e defesa social, respeitadas as instâncias decisórias e as normas de organização da administração pública O CNSP exercerá o acompanhamento dos integrantes operacionais do SUS, a que se refere o parágrafo 2º do artigo 9º da Lei nº 13.675, de 2018, e poderá recomendar providências legais às autoridades competentes, de modo a considerar, entre outros definidos em regimento interno ou em norma específica, os seguintes aspectos As condições de trabalho, a valorização e o respeito pela integridade física e moral de seus integrantes O cumprimento das metas definidas de acordo com o disposto na Lei nº 13.675, de 2018, para a consecução dos objetivos do órgão O resultado célere na apuração das denúncias em tramitação nas corrigedorias O grau de confiabilidade e aceitabilidade do órgão pela população por ele atendida Compete, ainda, ao CNSP Propor diretrizes para políticas públicas relacionadas com segurança pública e defesa social, com vistas à prevenção e à repressão da violência e da criminalidade e à satisfação de princípios, diretrizes, objetivos, estratégias, Meios e instrumentos da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social Estabelecidos no art. 4º ao art. 8º da Lei nº 13.675, de 2018 Apreciar o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social E, quando necessário, fazer recomendações relativamente aos objetivos, às ações estratégicas, às metas, às prioridades, aos indicadores e às formas de financiamento e gestão das políticas de segurança pública e defesa social nem estabelecidos Propor ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e aos integrantes do SUS a definição anual de metas de excelência com vistas à prevenção e à repressão das infrações penais e administrativas e à prevenção de desastres, por meio de indicadores públicos que demonstrem, de forma objetiva, os resultados pretendidos Contribuir para a integração e a interoperabilidade de informações e dados eletrônicos sobre segurança pública e defesa social, prisionais e sobre drogas, e para a unidade de registro das ocorrências policiais Propor a criação de grupos de trabalho com o objetivo de produzir e publicar estudos e diagnósticos para a formulação e avaliação de políticas públicas relacionadas com segurança pública e defesa social Prestar apoio e articular-se, sistematicamente, com os conselhos estaduais, distrital e municipais de segurança pública e defesa social, com vistas à formulação de diretrizes básicas comuns e à potencialização do exercício de suas atribuições legais e regulamentares Estudar, analisar e sugerir alterações na legislação pertinente Promover a articulação entre os órgãos que integram o SUS e a sociedade civil O CNSP divulgará anualmente, de forma extraordinária, quando necessário, as avaliações e as recomendações que emitir a respeito das matérias de sua competência As convocações para as reuniões do CNSP, do Conselho de Estudo Sinesp e da Comissão Permanente do SINAP especificarão o horário de início das atividades e previsão para seu término Na hipótese de reunião ordinária com duração superior a duas horas, deverá ser especificado o período para votação, que não poderá ser superior a duas horas É vedada a divulgação de discussões em curso nos colegiados sem a prévia anuência do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública A participação nos colegiados e nos subcolegiados de que trata este decreto será considerada prestação de serviços públicos relevante, não remunerada Os regimentos internos dos colegiados serão elaborados no prazo de 90 dias, contado da data de publicação deste decreto Os regimentos internos de que trata o caput serão aprovados por maioria simples Parabéns! Você concluiu mais um vídeo. Obrigado e até breve! Obrigado!